A terceira vez que eu fui falar com ele, eu entrei na sala dele, o Duílio estava na sala e o Alessandro. Quando eu fui pegar os dois, que seria melhor até que o presidente participasse, o Alessandro teve que atender um telefonema e ele falou, Júnior, eu vou demorar bastante tempo aqui e não vou poder te atender. Depois a gente se fala, tudo bem? Pô, meu irmão. Pô, você está de sacanagem. Meu irmão, eu estou... Pô, meu Deus do céu. Eu já não era bem-vindo lá, entre aspas. A pessoa estava querendo acabar o contrato. Eu fiquei 20 dias indo lá treinar afastado. Pô, meu irmão, a gente não precisava treinar afastado assim. A gente não precisava fazer isso. Vamos chegar em um acordo e a vida que segue. Meu irmão, vamos para os dois lados. Quando chegou a terceira conversa, que foi assim, foi informal, foi uma coisa que eu encontrei ali no meio do corredor do hotel. E a gente sentou ali, tinha vários jogadores passando e tudo. Era uma coisa que não tinha nada a ver. Eu entendi que as coisas não iam caminhar. Aí eu fui lá, fui ver, fui falar com o meu advogado, fui falar com as pessoas que são próximas, que eu tenho confiança. E a pessoa fala, Júnior... Esse é o caminho. Esse é o caminho, não tem o que fazer. Porque por mais que faça alguma coisa, talvez também você não vá receber, não sei o que vai acontecer. E se eles querem rescindir com você e você quer sair... Cara... Não tem como fazer o acordo. É bom para os dois lados, então vamos resolver. E aí foi quando eu decidi entrar com a ação. Sim. Onde tinha o fundo de garantia em atraso... Todas as parcelas, mais 12 meses. Sim. E foi aí que eu entrei. E foi aí que foi divulgado, né? Isso. E aí eu tenho direito a muito mais que isso, né? Onde tem o fundo de garantia em atraso...